No vídeo de hoje eu vou mostrar como que você pode limpar a sua... Minha filha... Oi pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou mostrar como que você pode deixar a sua pele mais lipa e mais clara com água de arroz. Você que nunca ouviu falar disso, assiste ao vídeo até o final que você vai ver como que é simples e rápido você fazer essa receitinha caseira. Mas antes eu já queria pedir pra você que não é inscrito no canal pra se inscrever, pra acompanhar os vídeos que nós vamos postar aqui no canal. Nós temos vídeos aqui toda quarta e sexta, tá bom? De assuntos diversos, nós temos de beleza, nós temos dicas, nós temos de culinária. Então eu tenho certeza que algum desses assuntos você vai gostar, tá bom? Se você gosta desse tipo de vídeo, já clica em gostei pra esse vídeo poder chegar a mais pessoas, tá bom? O que que tem na água de arroz que ela é tão boa assim pra deixar nossa pele limpa e clara? Ela tem uma substância chamada ptera. Essa ptera é responsável por rejuvenescer a pele do nosso rosto. E ela também clareia as manchas que você tiver no seu rosto, tá bom? Conforme o tempo que você for utilizando. Além disso, o arroz, ele tem uma substância também chamada de amido, que é responsável por deixar nossa pele mais sequinha e também tirar a oleosidade que tem nela. Além de tirar a oleosidade da pele, essa água de arroz ainda vai diminuir as manchas, dar uma clareada, deixar sua pele mais macia e mais hidratada. E ainda tem efeito calmante para a pele. E aí como que você vai preparar? Você vai pegar um copinho ou uma tigelinha que você tem na sua casa, colocar uma quantidade de arroz e colocar o dobro de água. Tampa uma tampinha, um pratinho e leva para a geladeira. E você vai deixar na geladeira de um dia para o outro. Quando for no outro dia, você vai ver, quando você misturar, que a água vai estar mais clarinha, porque todo o amido do arroz soltou e aí deixou a água mais branquinha. Então é essa água que a gente vai utilizar. Você vai pegar a água, colocar num frascinho... Frascinho? Frasco? Um frasco. E aí você vai pegar essa água e colocar num frasco. Pode ser, de preferência, de spray. Mas se não tiver, pode ser outro frasquinho que você tiver. O que eu utilizo é esse daqui. Antes tinha queratina aqui. Isso aqui é um frasco de queratina. E aí minha queratina acabou, eu lavei e estou utilizando água de arroz nele. Então eu prefiro usar assim, spray, que é mais fácil para você aplicar. E aí como que você vai utilizar? Você pode utilizar duas vezes ao dia, de manhã e à noite. Como que você vai fazer? À noite, quando você tomar seu banho, você lava o seu rosto com um sabonete específico para a sua pele. Depois que você aplicar o sabonete, depois que você sair do banho, você vai pegar aqueles algodões em disco. Ou pode ser qualquer outro algodão que você tiver. Você vai borrifar no algodão e aplicar na sua pele. Quando você aplicar, você vai esperar secar um pouquinho. Quando secar e você passa algum creme, algum produto específico para a sua pele que você esteja utilizando. Ou então se você não quiser aplicar nenhum creme, não precisa. Mas eu sempre aplico depois. E aí, dorme com essa água de arroz no rosto mesmo. No outro dia de manhã, você vai lavar novamente o seu rosto com um sabonete específico para a sua pele. Depois, aplicar novamente. Da mesma forma que você aplicou à noite, você vai aplicar no seu rosto. Espera secar. E aí, por cima, você aplica um protetor solar, tá bom? Independente do tempo estar com sol, estar nublado. Enfim, você tem que usar o protetor solar. Porque o protetor solar, ele protege a nossa pele. Mesmo que o tempo esteja nublado, mas a nossa pele ainda está exposta. Então você tem sim que aplicar o protetor solar, tá bom? Mas um detalhe importante que você não pode esquecer. Não é só você achar que é só essa água de arroz que vai fazer a diferença na sua pele. Não. Ela é o complemento que você vai ter para cuidar da sua pele, tá bom? Não é porque você vai utilizar essa água de arroz e você não vai mais lavar o seu rosto com um sabonete específico. Você não vai passar mais um esfoliante. Você não vai mais usar uma máscara. Você pode sim e você deve utilizar essas outras coisas. A água de arroz vai entrar como ajuda para tratar ainda mais a sua pele, tá bom? Então é um conjunto de coisas que fazem a sua pele melhorar. Mas você vai perceber com dois dias, três dias que você já estiver utilizando essa água de arroz. Você já vai perceber como sua pele fica diferente. Ela já vai ficar mais clara. Ela vai ficar mais sequinha se você tem uma pele oleosa. Essa aguinha você pode usar ela até cinco dias. Cinco, no máximo sete dias, tá bom? No máximo uma semana. E você tem que conservar ela na geladeira. Se você conservar fora, aí ela vai perder mais rápido as propriedades. Então conserva dentro da geladeira e você utiliza no máximo cinco a sete dias. Você pode utilizar até você perceber que as manchas do seu rosto já diminuíram. Ou então você usa o tempo que você quiser. Porque não tem problema nenhum você usar essa água de arroz por bastante tempo. Eu uso um tempo, aí quando acaba eu venho com outra coisa e utilizo no lugar da água de arroz. E depois eu volto pra água de arroz. Então eu sempre tô utilizando. E se você quiser potencializar ainda mais essa água de arroz, você pode colocar aqui uma colherzinha de vinagre de maçã. No caso você vai usar a medida de 100ml de água de arroz pra duas colheres de vinagre de maçã, tá bom? Então, pra potencializar, você pode utilizar o vinagre de maçã. Depois, se vocês quiserem, eu posso gravar um vídeo explicando só sobre o vinagre de maçã no rosto. Porque ele também ajuda bastante a eliminar a oleosidade, enfim, a tratar a sua pele. Mas no caso, se você for colocar o vinagre de maçã na água de arroz, você já não pode utilizar de dia. Porque o vinagre de maçã durante o dia, por conta do sol, ele pode manchar a sua pele. Vai fazer o efeito contrário. Então você vai ter que utilizar só à noite, tá? Então vocês viram aí quantos benefícios tem apenas nessa aguinha de arroz, que a gente todos os dias joga fora, né? Lava o arroz e aquela água vai embora. Você pode utilizar ela na beleza, tratando do seu rosto. E pode utilizar, inclusive, no cabelo. Eu vou ver se depois eu também gravo um vídeo sobre água de arroz no cabelo. E vocês vão ver como que é legal utilizar água de arroz no cabelo. Como tem tantos benefícios apenas nessa aguinha aqui, tá? E outra coisa, o arroz que você deixou de molho, não vai jogar fora não, tá? Ele ainda dá pra ser utilizado. Você pode misturar com o outro arroz que você tenha e cozinhar. Não tem problema nenhum, tá? Não vai jogar fora, não vai desperdiçar. Então, gente, o vídeo de hoje foi esse. É um vídeo bem rapidinho, bem curtinho. Eu espero muito que vocês tenham gostado, tá? Faz aí na casa de vocês. E depois comenta aqui, me diz o que vocês acharam, se deu resultado, se vocês gostaram. Um grande beijo. Me sigam lá no Instagram, tá bom? É arroba, nara, underline, olhe. Me segue lá. Eu também tô preparando uma página no Facebook. Assim que ela estiver prontinha, eu vou falar aqui pra vocês. Pra vocês curtirem lá a minha página, tá bom? Então, um beijo e até o próximo vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo.